O Brasil não é só vergonhinho e amarelo O Brasil também é conjo e rosa e pavão Patrimônio de Antônio, anônimo, nômade Homem que ronde, adão com facão Seu Zé tá pensando em boi, bananeira, senhor Mais um pro bairro de dois, 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 dois Vampirão vindou, batou a forma de chamar pras cubas Pra dançar quadrilha, pra subir pra Cuba Com toda a família, se encontrarmos Judas Celebrando Buda, defilamos mulas Pra balar Belém Seu Zé tá pensando em boi, bananeira, senhor Quem foi, nunca mais se foi, 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 foi Mulaí, tornou Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, láblar Lá, 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 lá de Lá, 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 lá Lá, lá, lá Amém. 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 Seu Zé, tá pensando em boi 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 Vamos chamar Brasculas Pra dançar quadreira Pra sofrer pra cula Com toda famílias Se encontrarmos Judas Se lembram curtudas Convelamos mulas Trabalhar Belém Seu Zé tá pensando em boi Quando a beira se foi Mais um do baio Tidô, 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 tidô Tidô, 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 tidô Seu Zé tá pensando em boi 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 Pra te ceguir Pelo portão que escorre a calmaria Nos utensílios que a vez servir Saladas e laboras de agonia Com a área de amor que o mal dormia Como poção de arroz na água escura Na desventura de ver o dia Toda canção de amor agora é tua Põe o tecido que tu tecia Arranca esse ardor de moda surta Carrega meu amor com vez de frutas E ahhh E ahhh E ahhh E ahhh Como poção de arroz na água escura Na desventura de ver o dia Toda canção de amor agora é tua Põe o tecido que tu tecia Arranca esse ardor de moda surta Carrega meu amor com vez de frutas Arranca esse ardor de moda surta Carrega meu amor com vez de frutas 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto